Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Chef Estamos de volta aqui no ARK galera Então galera, ontem eu não postei vídeo de ARK Porque tive uns probleminhas aí com os mods Eu tive que atualizar todos os mods de um por um E não sei porque eles não autorizou automaticamente Mas eu não estava conseguindo entrar no servidor e tudo E quando eu fui ver era por causa dos mods Aí eu tive que desinstalar os mods e instalar tudo de novo Né? Mas vamos lá Eu fiquei ali Na Quarta-feira sem entrar Né? Aí você vê aqui o que as galera já fizeram aqui na base Começaram a plantar aqui as defesas, né? As torres aqui na base Tá vendo? Aqui em cima É Botar planta aqui atrás Tá? Planta em cima da casinha Tudo Já fiz Tem esse pouquinho de planta aqui Né? Que a gente vai botar mais plantas aqui ainda Tem mais essas plantas aqui também Que eu vou botar na frente Né? Vamos dar uma olhadinha nos nossos bichos aí, cara Aqui tá aquele quest de guerra Já tá com 102 mil de vida Né? Vamos dar uma olhadinha nos nossos rex aqui Ah, cadê os... Esses aqui são os... Os rex Hum... 30 mil de vida Tem culpa só vira neles aqui agora, véi 40 Vamos lá Segui 14 Isso aqui não foi o padre ainda É muito rex pra ser o padre Muito rex mesmo 32 Isso que eu acho que não foi o padre direito Depois a gente tem que dar uma saída aí, galera Conheço Vamos dar uma olhadinha 40 mil de vida 22 Rectos aqui, ó, cara 22 42 É só o que eu pedi pra mim, né, cara 32 Só o rex boladão aqui, cara E o nosso gigante aí Nós vou pôr ele, né Tá 93 Era bom se nós conseguissem ele Pelo menos mais 3 Mais 7 leves aí Né Pra fazer Ovo já cunhando, cara A gente vai lá no... No santo depois e... Fazer um ovo Fertilizado aí Ó, tem uns... Nossos créditos aqui Isso aqui é... Isso aqui tudo é pra peso Tá, galera Vamos dar uma olhadinha neles aqui E aí, ó Tudo é voltado pra peso, tá Tô todo mundo Tupando só peso neles Isso aqui são os... São os piteirinhos da galera Né, isso aqui é o... Hum... Os lobos Mais piteiros aqui Nossos piteiros aqui Nossos piteiros aqui Olha isso que deu piteiro que nós estávamos, velho Deu piteiro que nós estávamos, cara Nossos espinos aqui Vamos aqui Vamos dar uma saída aqui Pra vocês verem aqui fora Aqui agora Pera aí, galera Vamos passar ali, velho Aqui costuma Respawnar gigante, cara E como são três da manhã Né Da madruguinha Vai que tem um cara boiando por aqui, irmão O gigantinho Dando um rolêzinho por aqui Vai que aconteceu alguma coisa dessa Será que aconteceu alguma coisa dessa, cara? Não tivemos alguma sorte? Não Não tivemos... Não, cara Não tivemos sorte, cara Não tivemos sorte, galera Tô nadinho Despawnando Ó, tem um gorilo aqui, velho Nem sabia que despawnava o gorilo aqui Caramba Ó, tem bastante bicho aqui Muito bicho por aqui, hein, galera Esse laginho aqui Que eu achei muito da hora, velho Muito topa esse lag aqui Vamos voltar lá pra base Deixa eu mostrar umas paradas aqui pra vocês, cara Vamos respawnar a base Vamos respawnar a base Vamos respawnar a base Boa, respawnou E na frente, galera Vamos ver como é que tá ali na frente Olha aqui na frente aqui, ó Vem ali Tudo aqui na frente Aqui, ó Estamos cercando aqui de cofres Né Tá tudo aí de cofre Tá vendo aí Tudo, tudo Vamos começar a fazer o corredorzinho ali Que começou a fazer o projetinho das Das torres Né Vê como é que vai ficar Mas a gente vai aumentar mais essa torre aqui pra cima Vamos começar a botar da terceira ali pra cima Né Pra ficar mais alto Né Colocar aqui como é que tal Também Tá bem na hora Ficou bem na hora Nossa base Cara É O único problema nosso aqui agora Eu acho que De Pra recurso, galera É só Cimento Cara Né Pra gente fazer obsidian Assim tudo Né É Quando Dar respawn de pinguim lá A gente vai lá e pega pinguim também Pra poder ajudar E quando a gente tá tudo Com Tudo preparado Metal A gente tem bastante metal Aqui Vamos ver Como é que tal Os brontos, galera Ó Ó Nossa Lupa muito, hein, cara Quatro mil e pouco Esse aqui já tá com Oitenta e um mil de vida Depois eu acho que Eu vou pôr um pouco De mili Nesses bichos, cara 206 Vamos ver como é que ele tá aqui 76 mil de vida Né E a gente tem que colocar umas plataformas Neuses também Fazer algumas coisas de defesa Neuses também Tá ficando bem da hora aqui Nossa defesa, tá, galera Ó Bem da hora, né Mas tá faltando aqui As torres aqui dentro De plantas Assim Né Espalhadas aí Pra poder Né Pra ajudar mais Na Na defesa Aqui, ó Vai subir também Uma torre Né Assim Com bastante plantas E outra aqui também Intensão Tá Cadê 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 O sapo, cara Como tá Faltando, galera Fazendo Muita Muita falta Nesse Muita 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 Porque a gente tem que fabricar Bastante Polímero Sem poder fazer Os cofres Ali Nós já vai passar Aquele Berremute Lá, né Pra metal Também, né Vamos aqui Pra ver Se agora Eu vou conseguir Armar um pouco De cimento Como são Como é de madrugada Tem bastante É Bastante pouca gente Jogando Aí, cara Né A noite A gente não Consegue O servidor É lotado E todo mundo Andando Nesse ponto Todo mundo Querendo Cimento E as cavernas Então, galera É Todo mundo Indo nas cavernas Também Pegando Cimento Porque Não é tão Não é tão Difícil De Pegar Opa Deixa esses Bits Juntar Vai juntando Junta Aí Vai juntando Tem mais Não? Tem que Boa Boa Tem mais Não Cadê? Tinha Deu Bato Quatro Aqui Cadê mais? Beleza Beleza Agora Eu tava Falando Pra vocês Da Gaverna Galera Puta Lotando Na Caverna Você vai Na Caverna Não Acha Respald Nada Nada Eu falei Nossa Os caras Estão Muito Legitos Muito 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 Opa Tem um Negócio Atrás De mim Aqui Boa Toma Aí Papulha Ixi Maria Deixa eu ver O covo Aqui Agora Maria Cara Vai chover Mais Ganeiro Também Isso Aí Vem Tudo De mim Sai Daí Sapão Sai Daí Sapão Então Vou Me Meter Linguagem No C Também Cara Um Cara Muito Violento Cheat O Qual Que 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 Muito Bom Sério Mesmo O Industrial Grinder É Daora Velho Deixa Eu Ver Olha Pegou Uma Bicarete Que Que Eu Torcei Opa 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 Pegando Tem Uma quantidade De cimento Boa Que Agora Uma Calça Um Sapatinho Pegamos Uma roupa Aqui Completa Que Agora Cara Deu Gorrinho Para Cabeça Falta Um Gorrinho Para Cabeça Vamos Botar Mais Aqui Né Andando Andando Só Pelado Mandando Só Pelado Cara Não Pode Boa Só Faltou A Carequinha Cara Opa Pegamos A Achei Eu Não Tinha Mais Aqui Cara Muito Bom Muito Bom Esse Sapo Aqui É Não Se Se Diminui Já Tá Bom Tá Muito Bom Agora É Muito Bom Para Poder Far Mar Cimento Galera Muito Bom Eu Não Sei Como É Que O Castor Que É Bom De Farmácia Em Eu Não Sou Muito Fero Em Farmácia Ele Forma De Um Jeito Totalmente Diferente Ele Quando Ele Acha Alguma Mega Neura Ele Bate Na Mega Neura E Sai Andando Pelo Pelo Pântano Né Né Isso Aqui Cara Ah É Um Cocô Aqui Cara Você Quer morrer Cara E Não Parcerão Vou Achar Aqui Vamos ver Se vai Achar Mais Mega Neuro Aqui Cara Vixe Sumiu Tudo Aqui Agora Opa Beleza Cara Tamo Aqui Boa Cara Vamos ver Se aparece Alguma Apareceu Eu Já Farmo Assim Cara Mata Algum Bicho Espera As Mega Neuro Juntar Aí Ó Boa Boa Vamos 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 Olha Linha Linha Bicho É Fera Mesmo Lá Ó Vamos pegar essa meganeira aqui para ver se vai juntar alguma coisa Essa meganeira atrás de nós Fudei Está vindo ali? Parou Parou... Parou porque Olha galera, nossa base está ficando muito da hora Muito, muito, muito mesmo Está faltando a gente capturar alguns gigantes aí Lá dentro da base também galera Eu nunca vou mostrar para vocês Mas está fera Focou muito lá dentro Muito dentro da base Focou muito, muito, muito lá dentro Está muito fera Muito fera mesmo Vamos embora Vamos embora Tranquilo Não Estou falando para vocês galera Está muito denso a meganeira Tem um rápido vindo aqui Vamos matar ele aqui Vamos ver Vamos ver o meganeira ali do outro lado Está para o level 100 Você viu isso? Caramba O que foi O que foi bater no mim? Depois que eu... Ih, deu só um meganeira É só um meganeira É só um meganeira Imagina Pegou uma quantidade de meganeira De cimento até bom Cheatinho Cheatinho também 100, 200, 300, 400 500, 600 688 Já está bom Já está bom Se a gente conseguisse pegar mais Não estou achando que ele está indo para o outro lado diferente Vamos voltar aqui Eu acho que não é por esse lado não Eu acho que não é por esse lado não Eu acho que por isso está dando alguns problemas Nada aqui Beleza, vamos voltando Vamos voltando aqui Que eu acho que Pegamos um caminho errado aí Vambora 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 Velho Vambora 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 Hummm, não ta aqui dentro Vai que né Eu acho um respawn bacana aqui Hoje dia eu não gosto de mexer com sapo não Viu ai cara Fiz bem belo Tá passando aqui Um rolé aqui dentro Um rolé assim Tranquilo Tem um cara ali Nada velho Os meninos sabem Opa Meu bicho tem omeganeuras Avistei Omeganeuras Avistei Onde é um omeganeura Tem que ter vales Tem que ter vales Por isso que eu vou matar Essa bicha aqui Nossa cara Puxei esse doidão aqui pra cá Vem aqui Moluquete Vem aqui Vem Deu Moluquete Moluquete Olha o sapo Tem uma língua forte demais Nem cara Derrubou a árvore Ei Moluquete Vocês caem em um lugar muito ruim Moluquete Muito bom Moluquete Vou matar logo essa aqui Oh Enquieta ai Boa Boa Isso aqui deu muito pouco cimento Não Não cai não Não cai no meio Não cai no meio Derrubando todas as árvores Não cai ai no meio Tem uma copa dentro da água Tem uma copa dentro da água Não quer bater dentro da água não Que gracinha Você viu gente É dentro da água não entra não Ah Tá difícil Olha Foi bem um hit kill Na cabeça Caiu Opa Ó Ó Ó Tantinho Mais Não quero mais Quero mais Só isso aqui Tá bom né Tá bom né Fazer o que Tá bom né Tá bom né Que loucura é essa Vou por aí Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo aqui Opa Tem uma velha luz aqui Boa Juntando 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 Vixe Mar... Agora o negócio ficou Bom O negócio ficou Nossa É festa É festa É festa cara Ué bugou Acabou? Deu lag, lag? Lag, lag Lag, lag Lag, lag Deu lag, lag Lag, lag, não pegando cimento Não, fica de noite não, cara Fica de noite não Fica de noite não, cara Deixa eu ver os bichinhos aqui primeiro Cadê os bichinhos? Cadê os bichinhos? Cadê os bichinhos? Cadê os bichinhos? Vem cá, os bichinhos Várias Mega Neuros Vamos lançar por cima Pra desencontrar os Mega Neuros É Mega Neuros? Oxe, cara Vou operar aqui Boa 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 Deus Deus do sapo Isso Vou botar nele aqui Porque ficar de noite Não pode Se não for em cima do sapo aqui Tá enrolado Vou pegar aqui logo A nossa tochinha Opa, tamo tudo iluminadinho Vamos pegar aqui agora Olha, rapaz Deu bastante, hein, cara Deu bastante, hein, galera Olha isso, não Deu sorte, hein, cara Deu bastante sorte Valeu tanto Deixa eu dar pra esse aqui Vamos contar lá 100, 200, 300, 400 500, 600 Né Dependendo de quanto é esse aqui 600 700, 800, 900 1000 1100 Igual coisa Mas tá bom Muito bom, muito bom, galera Vamos voltar aqui pra base Aqui agora Eu acho que já vai dar pra gente Fazer algumas coisas aí Né Dá pra gente fazer bastante obsidian Aí também, cara Tá ficando de dia já, maluco Tá de maluqueixo Comigo, cara, de banqueixo Bora, bora Bora, bora, bora Bora Que o negócio tá Tenso Que é Aquele muro ali Da frente, galera É Eu queria levantar ele mais Né Levantando mais Não botar uma altura Boa Né Tipo Na altura do Bermute Aqui Qualquer coisa Não botar Vamos ver se pula O sapo pula aqui dentro Tranquilo Aí eu vou Aumentar mais pra cima Ainda, galera Pra ficar melhor Né As nossas Ficando bonita, cara Ficando bonita A gente tem que Aumentar muito mais As defesas Agora As plantas Essas coisas A gente tem que aumentar Né Mas agora Semana que vem, galera Semana de carnaval Eu não Vou ficar Segunda e terça Sem trabalhar Vou focar Muito Nessas defesas Vou focar Bastante Nessas defesas Aqui Pra gente fazer Bolar As defesas Bem da hora Aí, cara Vai ficar Muito legal E eu acho Que a gente pode Botar Mais Plantas Ali Espalhar Mais Porque a gente pode Botar mais plantas Por cima Aqui também Fazer Igual as torres Aqui no começo Né Como vai ter Só uma entrada A gente Bota mais Cofres Aqui, né Na lateral Tudo É E Mais algumas torres Também Cheio de cofre Vai ficar bem Na hora Ali Bota Cofre Ali Vamos Cercar Alguns lugares Também Com cofre Tá, galera Então, galera A gente vai Ficando Por aqui Tá Se for Um vídeo Só pra gente Mostrar Como é Que tá A base Tá Como é Que tá Ficando Ah Tem um negócio Aqui atrás Também Vou mostrar Pra vocês Aqui Ó Já Fizemos Um Cercadinho Ali Rafa Tá Aí Cercadinho Ó Dois Fazer De Cocô Oi Ó A gente Pega Os Cocô Deus Aqui E Joga Aqui Dentro Vai ter O Domingo Aqui Dentro Junto Com Os O Aí Você Vai Fazendo Fertilizante Óleo Tá Verendo Com Cocô Viu 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 Vou botar cocô Nesse Aqui Mas ele tem Que tá Andar Ele Tá Galera Deslada Ele tá Andar Ele Já Só Que Ele não Tá Conseguindo Andar Tá Tá Bom Vamos Pegar Esse Cocô Aqui Esse Aqui E Vamos Colocar Aqui Aqui Então É isso Aí Galera A gente Vai Ficando Por Aqui Ó O Vídeo Ficou Bem Longo Galera Bem Longo Vai Fecha Aí Maluco Fechou Mas não Fecha Não Aqui Dentro Não É Espero Que Super Like Seus Comentários Se Não É Inscreva Se Inscreva No Canal Compartilha O Vídeo Falou E Até A Próxima